Linguagem musical. Linguagem musical, você deve estar perguntando, linguagem musical? Como assim? O que é linguagem musical? Vou lhe explicar agora. Todo estilo tem uma linguagem. A linguagem é como a música surge num todo, né? Por exemplo, a música que eu falo, por exemplo, o sertanejo raiz. O sertanejo raiz tem aquela coisa da linguagem, vamos falar da linguagem do instrumento, do instrumento acordeon. Tem aquela sanfona chorada, aquela sanfona arrastada, toda melosa ali. Isso é uma linguagem. Uma linguagem musical. Pra você tocar aquela música, precisa usar essa linguagem. Qual a linguagem? Essa sanfona chorada, essa sanfona arrastada, aquela coisa toda apaixonada. Isso é uma linguagem musical. Como se aprende isso? Vou citar, por exemplo, o sertanejo raiz, mas isso pra qualquer estilo. Pra todos os estilos. Pronto, resumindo, todos os estilos. Você precisa ouvir as músicas, né? As verdadeiras músicas, né? De sertanejo raiz. Ouvir. Ouvir a sanfona, ouvir todos os instrumentos e focar também no acordeon, né? E também assistir, né? Músicos de referências no estilo. E copiar os arranjos e procurar imitar. Como o cara faz, assim, aquela expressão que ele deu. Copiar e tocar. Copiar e tocar. Ouvir, ensaiar. Copiar e tocar. É assim que aprende a linguagem musical. E antes disso, na verdade, se você tá vindo de um outro estilo, é baixar a bola todinha. Baixa a bola e diz assim, eu não sei nada. Vai ouvir, copiar, tocar, ensaiar, ouvir música, ouvir outras pessoas, pedir dicas pra quem tá na tua frente. Não tem outro segredo. Essa é a faculdade de como se aprende, por exemplo, o sertanejo raiz. Se fosse o forró, o forró você não vai aprender nos Estados Unidos. Você não vai aprender no Rio Grande do Sul. Você não vai aprender em Minas Gerais e Goiás. O forró você vai aprender no Nordeste. É lá que é a faculdade do forró. É ouvir as gravações dos grandes mestres. É ouvir os mestres tocando. No Nordeste tem muitos acordeonistas excelentes. É muitos. Quase todos, assim, né? Então, tocam muito, ouvir, ouvir, copiar, ensaiar, tocar, ensaiar, tocar, ouvir, pegar dicas, focado no estilo nordestino. É aí que você vai aprender a linguagem nordestina. Você aprende isso aí, não é da noite pro dia. Leva muito tempo. Às vezes leva 4, 5, 6, 7, 10, 20 anos. Às vezes a vida toda a gente tá sempre aprendendo. Mas eu diria, assim, com um tempo médio pra você pesquisar, 5 anos pesquisando um estilo, eu diria que você vai pegar muita coisa bacana. Mas não se aprende um mês. Uma linguagem musical não se aprende um mês. Pense nisso, tá? A linguagem, pra ficar sólido, leva a vida toda. Mas eu digo assim, se você é do Sul, por exemplo, que quer aprender a tocar forró, não é simplesmente ouvir a música lá, a música do Camarão lá, do Sivuca, e, por exemplo, e tocar, e dizer assim, agora eu toco forró, não. Existe muita coisa por trás disso, que é o tal da linguagem, é os cacoetes de como se toca realmente o forró. Isso leva tempo, né? Mas hoje tem a internet, tem vídeo-aula, tem infinitas coisas que vai acelerar esse processo de aprender a linguagem. Então, linguagem musical é isso aí. Isso serve pra todos os estilos. Cada estilo musical tem uma linguagem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, forte abraço, até o próximo vídeo.